Música Uma associação cultural dedicada ao acervo musical de concerto português de todas as épocas. Assim é um movimento patrimonial pela música portuguesa, que além de valorizar, ajuda a divulgar os compositores lusitanos por todo o mundo. Aproveitando a passagem deles pelo Brasil, o Partituras de hoje recebe dois representantes deste movimento, o pianista Duarte Pereira Martins e Felipe Marques. No concerto gravado em nosso estúdio, eles apresentam um breve painel de obras portuguesas barrocas do século XX, alternando entre peças para piano solo e para piano a quatro mãos. Música 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 Depois Depois de conhecer um pouco mais Música 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 Esta digressão surgiu no âmbito de um projeto que nós temos de divulgação da obra de compositores portugueses, portanto, da música de compositores portugueses. Trata-se de uma digressão com um grupo de oito músicos, entre os quais eu e o Eduardo estamos inseridos. Essa digressão está organizada pelo MPMP, que é o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, que é uma associação muito recente também, não tem mais de cinco anos, e criada por nós, no fundo, e por colegas nossos jovens. Achávamos estranho porque é que esta música, que tem tão boa qualidade, não é conhecida e não é tocada mais. Esta digressão tem uma importância assinalável no contexto desta circulação, deste repertório, que é pouco conhecido em Portugal. É um repertório que é poucas vezes tocado, é poucas vezes apresentado em público. Então, entre outros pequenos projetos, vamos tendo sempre em consideração esta divulgação de música portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, também tocámos alguns compositores brasileiros e fizemos a ponte, precisamente, entre esses dois mundos que partilham a mesma língua. E, portanto, é mais um motivo para que ambos conheçam a cultura uns dos outros. A parceria, sim, é uma parceria que começou no conservatório, onde nos conhecemos, e depois tivemos a sorte de continuar ambos na Escola Superior de Música em Lisboa. Portanto, as duas escolas onde estudámos, em geral, ou seja, as duas principais escolas onde estudámos, foram as mesmas. O que também facilita muito, em termos de ensaios, em termos de comunicação, que é sempre o mais difícil de coordenar, em termos de música de câmara. No âmbito dos concertos, também fazemos, por exemplo, muita coisa em música de câmara, com outros instrumentos também. Quer dizer, temos abordado todos os géneros de repertório e, no contexto dos concertos do MPMP, temos feito já imensa coisa, com não só piano solo e piano a quatro mãos, mas, por exemplo, canções, canções em língua portuguesa, música de câmara com os outros instrumentos, de cordas, sopros, etc. Realmente há muito repertório para descobrir. Nós, neste caso, tocámos compositores portugueses desde Carlos Seixas, portanto, um compositor barroco, até Fernando Lopes Graça, um compositor já em pleno século XX, que morreu nos anos 90. Portanto, há uma panorâmica muito interessante, porque nós fazemos quase uma viagem no tempo, passando por estes compositores todos, passando pela literatura para piano, e achámos interessante construir as coisas nesta ordem. O meu caso foi porque na escola onde estudava, davam aulas de piano, eu escrevi-me e fui mantendo sempre o interesse. Além disso, depois há certas experiências ao longo da nossa vida que nos vão fazer ganhar a certeza, ou não, há alguns casos, de que queremos fazer isto. Primeiro, temos uma aula experimental de violino e também uma aula de piano. E, engraçado, logo desde esse primeiro contacto, fiquei mais impressionado, mais virado para o piano. Não sei explicar bem porquê, talvez porque seja um instrumento com muitas possibilidades. E, no caso do piano, é um instrumento que realmente é um mundo completo. As possibilidades que tem, tanto em termos de apresentação solista, como em termos de apresentação em câmara, acompanhamento de cantor, acompanhamento de outros instrumentos, é realmente um instrumento fabuloso. E essa é uma das coisas que me fascina no piano e enquanto pianista. Portanto, é poder estar nesses múltiplos cenários, não é? Quer dizer, poder fazer vários papéis diferentes, tanto se pode ser o protagonista como se pode ser um figurante. É muito diferente acompanhar realmente um cantor ou acompanhar um instrumento de corda. Tocar a solo, tocar em orquestra, tocar em orquestra dentro da orquestra ou tocar em orquestra como solista. Fazer dois pianos, fazer piano a quatro mãos, é completamente diferente. E esse é mais um dos motivos porque o piano é um instrumento que nunca nos cansa. E esse é mais um instrumento que nunca nos cansa. E esse é mais um instrumento que nunca nos cansa. E esse é mais um instrumento que nunca nos cansa. Obrigado.